E hoje tem mais um danadinho que fugiu de casa, o Billy, a Billy, o Billy é um Yorkshire, ele tem 12 anos e desapareceu no domingo em Arasatuba, ele estava na rua Tibirissá, pertinho da polícia Mirim e a família do Billy está desesperada tentando descobrir o paradeiro dele, porque ele toma os remedinhos gente, olha que dó, não enxerga bem, enxerga bem e come uma raçãozinha especial. Então se você tiver visto ou souber de arrumar pista, está aí a fotozinha dele, liga aqui para a gente 3636 3027, ô Billy, volta para casa, volta para casa rapaz, esse cachorro aí, ô Dudu, está muito forte para ser um York, né, ou não, deixa eu ver, deixa eu ver, é, pode passar, um York com o roco aí, até passa bem.